Fala de Palmeiras então um pouquinho, hein? Como é que... Estevam machucado? Como é que vocês... Cara, é, Palmeiras, pô... Primeiramente teve um jogo complicadíssimo na quarta passada, né? Botou o Botafogo. Acho que foi o melhor jogo do ano, cara. Quem falou disso? Disparado, acho que foi o melhor jogo no Brasil. Botafogo 1, Palmeiras 0. Um jogo que o Bop vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas foi um jogo de Premier League. Então, Botafogo, Palmeiras, fez bons aqui. Fez bons aqui. Um jogo que... Um jogo europeu, cara. Um jogaço. Os técnicos eram da onde? Da onde? Não é a primeira linha. Isso não, mas eram da... Só que esse jogo custou, né? Estevam machucou. Prejuízo pro Palmeiras. E sábado, um outro jogo muito bom também. Eu achei, taticamente, ali. Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro é muito bem armado. É um jogo muito bem armado. Eu vi esse jogo com você. Jogo fraco, cara. Depois eu revi o jogo, cara, que a gente viu ali na resenha, trocando ideia, tomando uma, mantendo risada, falando outras coisas, mas depois eu assisti o jogo na íntegra e eu achei bom, cara. Achei bom. O Palmeiras começou muito bem. O Vanderlande jogou muito bem. Foi o melhor em campo, inclusive. Foi eleito o melhor em campo e eu concordo com isso. Se ele manter esse nível de atuação, o Piqueires não vai fazer falta. Não vai fazer falta, mas é um... Tá machucado, né? Tá machucado. É isso. O jogo do Botafogo rendeu lesão no Estevam e lesão no Piqueires. O Piqueires corre o risco, inclusive, de perder a temporada. É, não voltar mais. De não voltar mais a temporada. O Abel nem faz menção de colocar o Caio ali, né? Não. Por enquanto, não. A vaga é do Vanderlande, né? O Vanderlande, cara... O Caio não é jogador. Muita gente... Ah, pô, o Palmeiras tem... Pô, o Vanderlande, o moleque da base. Cara, ele tá no time profissional há três temporadas, pô. Não é mais um moleque da base. Qual a idade dele? Vinte e dois ou vinte e três anos. É, não. Tá mais do que preparado. Ele era um... E a minha mal, assim, tava... E era um cara... Era um cara... É um cara que o Palmeiras venderia nessa janela, provavelmente. Tinha muito interesse agora. Praticamente já freou esse movimento. Vai ser o titular. Jogou muito bem. Vai trazer alguém. A gente vai vender, né? Cara, a princípio... Ele é o que contrata são as vezes. A princípio não tem... Não tem essa possibilidade. Porque, assim, o cara não tem reserva, né? É, o Caio Paulista. O Caio Paulista não é reserva de ninguém. É, trouxe ele por quê, então? Não, é um luxo. Tem que usar. Pra provocar o São Paulo? Um jogador, um jogador. O Abel tá usando ele de ponta. Contra o Botafogo ele entrou bem, até. Por que não me pareça. Na ponta direita, assim, com o pezinho trocado. Divertido. Eu achava que ele tinha... O Osório fazia isso. O Osório fazia o Carlinhos. O Carlinhos de ponta direita. O Vanderlein é muito inteligente, cara. Ele não... Você vê que precisa ganhar. É só você ganhar que você não é pardal. Você é o Osório metendo o Carlinhos de pardal. Você é o Abel, ninguém fala nada. É, mas isso que eu tava falando de um dia que ele vinha técnico... Mas o cara Paulista era atacante, pô. Pra dar... Você ia inventar, você ia inventar. Nossa, ia chegar todo inventivo pra fazer as paradas. Nossa. É, mas o Vanderlein, cara, vendo o jogo, assim, focado mesmo. Cara, ele fez um jogo muito bom e me chamou a atenção como ele é inteligente pra cortar caminho, assim. Cruzeiro, o Palmeiras agora com o Felipe Andres, com o Dudu, tá jogando numa... O Abel tem implantado uma postura diferente no time. É jogar com a linha defensiva bem alta. Contra o Botafogo, custou um gol isso. O Palmeiras tava atacando, pressionando o Botafogo e tomou o contra-ataque. Contra o Cruzeiro, o lance capital ali, que pra mim influencia muito no jogo, que a gente já comentou aqui, que é o erro de arbitragem na minha visão, na falta em cima do Zé Rafael. Cara, o Palmeiras de novo tava exposto com a linha alta e tomou o contra-ataque pelo mesmo lado ali. Mas, cara, eu achei um bom jogo. Eu não acho que o Palmeiras tem jogadores pra jogar com a linha tão alta, sabia? Eu acho que é uma coisa bem arriscada, cara. Porque os laterais do Palmeiras não são tão rápidos. O Vanderlei é moleque e tal. Mas o Augusto... É, Marcos Rocha. Marcos Rocha. Se for o Mike também não é um puta, um trator. Mais rápido que o Rocha. É, mais, mas não é um... Não tem uma vitalidade brutal, assim, sabe? Eu acho meio arriscado. É, então, a Bel tá implantando essa filosofia, sobretudo no começo dos jogos. Tem dado certo. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras fez uma blitz ali. O Flaco Lopes perdeu um gol num belo passe do Vanderlei pra ele. Perdeu um gol quando eu vi, eu quase quebrei a televisão do meu amigo na festa que eu tava lá, junto com o Rodolfo e o pessoal do Futebol Teco. Cara, mas é isso, assim. O Palmeiras... Os reforços, acho que tão dando um respiro. E o Felipe Anderson, como é que ele tá? Exatamente. Você foi pra falar, cara. Jogadoraço. Vocês tão achando deles. Jogadoraço, cara. Jogadoraço, assim. Por quê? Ele tem QI de futebol, velho. Pô, ele entrou contra o Botafogo. Eu vi ele, ele deu um carrinho, ele deu um carrinho no cara lá contra o Botafogo que eu falei, mano... Não dá pra ver o que ele sabe fazer. Cara, gelado, assim. E era um cara que o Rodolfo pode falar melhor. No Santos, o Muricy chegou a falar que ele não tinha QI de futebol. Não tinha. E o cara foi pra Europa. Aluiu muito. Mas ele era uma criança no Santos. Absurdamente. E hoje ele... Você vê num trato com a bola, num domínio, numa visão, num passe, num desafogo. Uma coisa que ele sempre teve, desde moleque, é finalização de média distância, assim. Ele vai fazer muito gol de fora da área pelo Palmeiras. Pode ter certeza disso. Ele sempre bateu muito bem na bola, assim. E, assim, achei muito... Cara, a contratação, aquela, certeira, assim. Cara que vai jogar todos os jogos, que não se machuca. E aí você tem um outro que jogou muito bem. Dudu. Que entrou na vaga do Estevam. Como sempre, cara. 2015, essa frase é atual, cara. É quem voltou. Jogou muito bem. Quietinho na dele. A torcida parte muito... A maioria apoiando. Outros ainda, como eu, olham de um jeito meio... Vamos lá, ô baixinho. Tem que jogar, hein, meu filho. Que ressentido, cara. Que ressentido, meu. Tem que correr, velho. Tem que correr. Meter um gol aí contra o São Paulo na Libertadores. Sim, justo. Aí, aí, tá bom. Mas é um bom jogador, cara. Um ótimo jogador. Bom jogador também. Esse, eu sou fã. O Maurício. Entrou muito bem no segundo tempo. Tem gente pra casa. E hoje voltou o Rios. Superestimado. Zé Rafael jogou... Fez uma boa partida também. Mas o Rios não é duraca. Eu vi que tem 17 clubes interessados nele. Não, o United sinalizou... O United sinalizou 20 milhões de euros, né? Richard Rios não fica mais duas semanas. Não, não fica. Não sei, cara. Você viu, o Rodolfo falou que o Maurício é superestimado. Vocês acham também? Eu acho mal o jogador, mas eu acho superestimado. Eu não tenho conhecimento. Nossa, puta jogador. Cara, no Inter ele jogou bem, velho. Não posso opinar. Meteu muito gol bonito. Eu era um... A torcida do Inter tá muito triste que ele saiu. Ele é muito inteligente, cara. É. Ele é um jogador que... É, tem otinho. Talvez você tenha visto o Inter mais do que eu, mas as minhas impressões... Ele é muito ele no São Paulo. Ele é um jogador comum. Ele no Cruzeiro era bom também. A troca do Inter pelo Potiker, cara. É uma loucura. Nossa. O... 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 O William Potiker teve um... 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 Então, o William Potiker foi uma troca com o Maurício, cara. A pessoa que conseguiu isso, olha, eu vou falar uma... Parabéns. Aonde que o Potiker jogou muito? Que ele... Foi na Ponte Preta? Ponte Preta. Ponte Preta. Foi na Ponte Preta, né? Ponte Preta. Ele vai pro Inter e não faz nada disso? E aí só... Foi pro Corinthians. É. Foi muito perto de ir pro Corinthians. Ele jogou em mais algum time grande, não jogou, cara? Além desses, Cruzeiro, Inter? Deve ter jogado. Nossa, ele era horrível. Cruzeiro, Inter, ele... Uma outra contratação que parece que está dando o que falar. Eu estou adorando, estou adorando. É difícil, né? A torcida do Corinthians vai me matar, né? Mas estou achando ótimos vídeos do Palmeiras anunciando o Riai, jogador argentino. Não jogou ainda, né? Não jogou ainda. Não jogou. O Mike se machucou no jogo contra o Cruzeiro. Ele e o Murilo. Murilo, mas entorce no tornozelo esquerdo. Bastante lesão, hein, cara? E o Mike e o Edema na coxa. Mas são, pelo que a gente viu hoje nas notícias, são lesões, não são tão graves assim. Vamos jogar essa sequência da morte aí que a gente estava conversando aqui. Eu lembro a sequência aí. Cara, é... Deixa eu pegar aqui. Mas, pô, essa sequência que a gente estava falando no programa, ele fala meio de um jeito meio... Meu, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas é tudo que a gente quer, né, cara? É você que era. Eu não queria, não. Ah, você também vai adorar essa sequência. Você vai ter dias felizes. A sequência é Ful, Fluminense quarta agora. Bico. Já está lotado. O Maracanã vai estar lotado, porque o Ful pode ganhar esse jogo e já ficar na beira ali para sair. Abel contra Mano Menezes. Tiago Silva. Vitória sábado. Esse jogo eu vou. Já comprei o meu ingresso. Esses dois jogos aí não contam. Não, mas não é... A sequência é muito difícil. É depois esse jogo. Não, aí agora começa. É semana que vem. Flamengo quarta, Maraca, Copa do Brasil, Inter fora. Tá. Flamengo de novo na Copa do Brasil. Flamengo brasileiro, aí vem Botafogo, Libertadores, São Paulo no Allianz. E Botafogo. E Botafogo. Isso é uma sequência. Essa sequência vai ser da hora. Isso é uma sequência. Essa é uma sequência. Mas também a gente está falando do campeão da Libertadores também. É isso aí. Tiago Silva. Eu vi o jogo ontem do Fluminense. Eu não vi. Eu vi o jogo ontem. Cara, melhorou. Cara, com áreas no time. E Tiago Silva, pô. Tiago Silva jogando. Porra, cara. Melhorou muito o time. E o Tiago já está no intuito de ser treinador. E sabe quem está jogando no Fluminense? Aquele Marquinhos, que era do São Paulo. São Paulo, ponto direito. Os caras pegaram o Marquinhos. Quem não está jogando nada lá é o Keno, cara. O cara desaprendeu. O Cano também. Inclusive, o moleque que entrou no lugar do Cano merece ser titular já no lugar do cara que fez o gol, cara. O Cano está com quantos anos? Cara, o Cano fez cinco gols na temporada, cara. Acho que mais. Quarenta anos, eu acho. O Cano fez cinco gols. Cara, ridículo. O Fernando Diniz escalava o Marquinhos de lateral direito, velho. Isso é, this is Fernando Diniz. Não, o Fernando Diniz escalava o Bruno Guimarães, que você adora, de zagueiro. Então. Aí, hoje... O Léo, o Léo, o Léo que está no Vasco. Mas acho que o Cano está naquela que o Ricardo Oliveira teve aquela sua finaleira com 30. É, absurdo. Absurdo. Só que depois teve uma temporada. Depois cai, mano. Aí já era. E acho que o Cano está entrando infelizmente. Eu acho também. E outra, sim. Eu não acho que é um jogo fácil para o Palmeiras. E o que o Ganso jogou de bola ontem. Puta que... Caramba. Eu queria esse cara no meu time, velho. Cara, em 2009... É uma enormidade. Em 2009... Juro, velho. Em 2009... Duas viúvas, né, do Ganso. É. Duas viúvas. 100%. Ele não perde um pé de ferro, cara. Nada. Em 2009, o Palmeiras foi no mesmo cenário lá no Maracanã. O Fluminense na mesma situação. E eu lembro muito bem o que aconteceu. O Palmeiras perdeu. Um gol anulado de forma cretina pelo Carlos Eugênio Silva. Agora o momento rodou. Cretina anulada. Cara, ridículo aquele gol em cima do Lobina. Deu falta. Em 2009. Em 2009. Ah, tá. O Fluminense ganhou de 1 a 0, cara. Você acha que o papo do Fluminense no vestiário desse Fluminense vai ser... Se a gente ganhar do Palmeiras, galera... Cara, todo mundo contra o Palmeiras joga a vida. É impressionante. Eles têm que jogar a vida todo jogo agora. Porque não tem mais margem de erro, tá ligado? Os caras estão na... O empate pra eles ontem era ruim. Entendeu? Fora de casa contra o Cuiabá. Era ruim. Mas o Cuiabá em casa é uma negação. O pior dono de casa. Ganhou do São Paulo, ganhou do... O pior dono de casa é bom pra caralho. Falar pior mandante, você falou o pior dono de casa. Amei isso, velho. Ele ganhou do São Paulo, ganhou do Bahia fora. Lava o maluco horrível. Mas tá ali na portinha, viu? Exato. Deixa o cachorro fugir. Ninguém lava o maluco como o Cuiabá. O Cuiabá tá na portinha ali pra entrar na zona. Tá, então... E é um time que não sei não, viu? Acho que esse ano aí... A longo prazo, né? Vai acabar caindo. Cara, você não consegue ter... Porque assim, às vezes... Tipo assim, ah, fora de casa, ah, ganhou aqui. Mas você consegue... É um jogo ou outro ali, né? O time que não cai, ele tem que fazer o dever de casa. O arroz e feijão dentro de casa. E ele não... O Cuiabá não tá fazendo. E outra, com o Grêmio contratando. O Grêmio anunciou o Bright White. Ah, mentira. Sério mesmo? Anunciou e trouxe. Dinamarquês, Dinamarquês. Não, o Almeida do Botafogo. Bright White. Bright White. É outro jogador. O cara que sofreu o pênalti, agora um argentino, né? Ele parece bom jogador. É, ele é o Bolasier, exatamente. Entendeu? Então, se o Grêmio se recuperando, tá contratando o Fluminense. Agora, pô, o Arias joga muita bola. Muito. O Arias é o cara... O Arias, o Matias Arezzo. Matias Arezzo. Muito bom jogador. O Arias, muito bom. Muito bom do Penharol pro Grêmio. Muito bom jogador. Comentei o jogo dele contra o Liverpool do Uruguai, cara. Ele meteu quatro gols. Ele é um fenômeno. Ele era do Granada da Espanha. Esse cara é muito bom de bola. Muito bom jogador. Ontem, você viu o pênalti que ele sofreu? Não. Ele pega a bola de costa, dá uma girada no zagueiro. Só leva, assim, pau. Toma uma paulada. Você fala assim, jogador. 21 anos. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, assim, eu acho que o Grêmio vai sair dessa. O Corinthians tem tudo pra sair. Vai ficar ali, ó. Vitória. Criciúma, eu acho que é um forte candidato. Também. Juventude. O Juventude, não. O Juventude, acho que já... Com o Jair Ventura, cara. Difícil que é da Juventude. O Inter tem 19 pontos, cara. O Inter, eu acho difícil. Cara, o Inter... Roger Machado. Não, o Inter, meu... Não sei. Não acho, não. Ó, mas o Fluminense, se ganha do Palmeiras, tá com 11. Vai a 14. Já fica um ponto pra sair da zona. É. É, o Vitória tá imbicando pra baixo. Novo, né? Enfim. Mas é isso, cara. Do Palmeiras é isso. Teve o lance bizarro, né? Que a gente já comentou. Pra mim, um crime anular aquele gol do Cruzeiro. O Rodolfo Filho já tava xingando o Zé Rafael, que achei que ele foi muito mole no lance. É, o juiz estragou o jogo, né? E perdeu aquela bola, né? Não é da característica do Zé perder aquela bola, mas ele sempre protege bem a bola. Perdeu. E o cara anular aquele gol. Pô, se fosse contra o Palmeiras, ele ia estar maluco aqui. Ia estar quebrando tudo. O Palmeiras até poderia ganhar o jogo. Porque se tem um técnico que melhora o intervalo... Eu ainda tuitei na hora. Eu falei... Porque a câmera mostra o juiz com a mãozinha no ouvido. Aí a câmera já mostra a cabine do VAR. E já corta pro Abel assim... Aí, mano, eu falei... Cara, o Abel anulou o gol, velho. O juiz só foi lá olhar que ele começou a... Caralho... O Rodolfo Filho da Fulman. O cara anulou. Eu falei, anulou o gol, velho. Isso rola, né? Anulou o gol. E é o que eu falei. Eu falei aqui semana passada sobre dar bico na porta de vestiário de árbitros. No Brasil, a gente tá na VAR. É obrigação fazer isso. Não adianta. É o Zubeldia lá na coletiva. Não dá pra ficar... Aí, ó. É o Zubeldia na coletiva. O que aconteceu no jogo? Os caras anulam o gol. Que tipo assim... Cara, desculpa. Discutível. Se tem dúvida... Se tem dúvida de mão e ombro... Eu achei, cara. Cara, pra mim foi ombro. Eu vi o lance por trás. A bola é pra mim. E outra... Tem imagem, inclusive o juiz viu essa imagem na hora do VAR. Foi disponibilizada pra ele a imagem de costas com a bola mostrando. E assim... Ah, não. O máximo que a gente pode discutir é... Você pode achar que continua achando que é a mão. Eu acho que foi o ombro. Ou seja, não temos um consenso. Se não tem um consenso... Vê aqui. Qual que é o seu veredito, Solari? Ombro, né? Difícil, não é? Não é difícil? Então, mas aí... A gente falando sobre a dificuldade disso... A gente também não fala um pouco sobre isso. Pelo amor de Deus. Desculpa, essa aqui, ó. Essa aqui. É braço, cara. É o ombro, cara. Imagina, o ombro dele tá aqui, cara. Que isso, cara? O ombro dele tá aqui. É braço? Agora, você imagina isso aqui com o juiz esperando aqui. Vai, vai, gente. É ou não é? É ou não é? Precisa pintar aqui. É ou não é? Mas eu tenho uma parte... Essa parte aqui de cima do bíceps não é mão? É mão. Não é mão. Cara, o seu bíceps é muito grande. Então, talvez... Aqui é mão. Aliás, que bíceps. Mas aqui é o... É o Gabigoco. Mas a questão é a seguinte. No mínimo, pra mim, essa imagem é inconclusiva. O VAR não poderia chamar. Você chama se você tem certeza absoluta, cara. É isso. Entendeu? Então, assim, é intervenção, cara. É o que você não gosta. Só que você joga contra. Não, eu odeio mesmo. Entendeu? Então, assim, não dá. Mas olha como é difícil você chegar no consenso. Vocês passaram agora o que o VAR passa também, vai. Então, jogando com os caras aqui. Mas, Felipe, a regra é a seguinte. Que você não tem certeza, você não chama. É simples. Olha, a imagem é inconclusiva. Você mudar um gol, que aconteceu... Salvou o Rafael, hein? Foi lá atrás, cara. Salvou o Rafael. Puta de um peru. Porque tocou numa mão ali. Você tem que ter certeza absoluta. Cara, se você não tem certeza... 99%, é igual ao do tênis. 99% bola dentro, melhor, bola fora é dentro. Só que aí você não tem certeza. Aí você não chama. Porque então você não chama... É inconclusivo. Aí depois você vai lá ver e, na verdade, foi uma puta cagada que você não fez. Eu acho que eles ficam... Você tá vendo a imagem 10 vezes, cara. Acho que eles ficam numa situação que é assim, ó. Melhor chamar, parar o jogo aqui, a gente resolve se... Você vai anular o gol. Ó, eu tô com a... É muito pesado. Eu tô com a regra aqui, segundo a regra da International Football, lá. Cara, aqui, essa região aqui, não é caracterizado mão mais, na nova regra. Isso aí é ombro mesmo. Onde a bola bateu aqui, tipo, essa faixa aqui, ó. Isso não é mão? Não é mão mais. Pô, isso é braço. Aqui, ó. Abraçado. Deu o desenho aqui, ó. Não é mão. Então... Então... Mas aí é ombro, velho. No mínimo... No mínimo... Então, a bola bateu... A bola bate aqui, cara. Você acha que ela bate aqui? Não, não. Um pouco mais pra cima. Então, aqui não é mão. Aqui, assim, ó. É. Aqui não é mão, pô. Isso é mão, cara. Ah, não é possível, velho. Isso não é ombro, velho. Isso é ombro. Não, é uma discussão que a gente não vai chegar em lugar nenhum, mas... Eu só falei sobre isso, que assim... É meio, meio pênalti. A loucura do Zubeldi é a terceira vez que influenciou nisso. E a do Abel também. E a do Abel durante o jogo. Sim, sempre influencia. No final das contas, é isso, cara. Quem grita mais, quem faz mais escarcel, vai ser beneficiado. E os caras sabem disso. Então, não pode deixar barato. Não tem esse negócio do cara, ele chegar na coletiva depois do Santos ser roubado no jogo passado. Roubado não, né? Eu falo... Gente, quando eu falo roubado, é num sentido da linguagem do futebol. Não tô falando de que ninguém pagou ninguém, tá? Mas assim, quando o Santos foi esfaqueado, operado... E o cara tem que se explicar... E o cara tem que se explicar em casa. De novo, fado. Eu tô falando, não teve um garfo. Prepare a nota. Não sei se vocês viram. No jogo passado... Vai cometer algum crime, até o final desse programa. No jogo passado contra o... Contra quem? Eu nem lembro mais. O Vila Nova. O Vila Nova. Pô, jogo de líder contra vice-lídera. Teve uma cabeçada do Furt. Para, pegou no braço do jogador, muito perto. É ombro, velho. Não, não. Pegou aqui. Pegou na faixa branca aqui da minha camisa. E o juiz foi chamado pelo VAR. Ele não deu na hora. Ele ficou batendo bocas três minutos e meio no VAR. Explicando para o árbitro de vídeo que a bola não tinha pego na mão. Que era ombro, não sei o que. Não, ele não fala da distância. Se ele tivesse falado da distância, eu até falaria. Não, talvez ele tenha razão. Tava muito perto da cabeça do cara, não teve tempo de reação. É, contra o Chelsea, o juiz não teve essa dor. Mas não foi essa discussão. Ele falou que não... Você sempre vai comparar com outro lance. Ele dizia que a bola tinha pego no corpo antes de pegar no braço. Mas nenhuma imagem mostra isso. Eu não sei de onde ele tirou isso. E aí, depois tem um segundo lance. Que o Schmidt sofre uma cotovelada. Inclusive abre aqui o... Cara, super sem querer. Mas é uma cotovelada, cara. Cara, tomou um... Sem querer é falta também. Sem querer é falta também. Isso é uma regra que todo juiz fala. Sem querer também é falta. E o VAR nem fez menção de chamar... Não deram dois pênaltis. Aí você vai pra coletiva... O cara, ele não fala nada. Não comenta sobre a arbitragem. Aí vai defender o cara como, mano? Pô, o Santos sendo... Fuzilado pela arbitragem. Na Série B contra o Vila Nova. E você não tem um técnico pra falar da arbitragem? Você acha que isso faz os juízes? Pô, lógico, cara. Pô, mas tem que fazer um escarsete, pá. O Arnaldo... Não vai fazer nada, não vai falar nada. O Arnaldo fala que os árbitros têm medo de apitar no Alias. Eu concordo. Tem medo. Muito medo. E faz parte também dessa coisa do intangível. Faz parte. E tem que saber jogar com isso. Sim, dominar as narrativas.